Música 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 There is something very big that is going to happen today Música Música It is very big for our church For a family Zimbabwe Nós estamos fazendo uma marcha para a igreja e eu acho que eu vou dizer tudo, mas é algo muito grande que vai acontecer hoje, é uma surpresa. É uma surpresa, é uma surpresa. Eu quero mandar uma surpresa para a igreja. Boa tarde, boa tarde. Nasi Chirimu Sentinari Sentinari Nashonaland Panas Lutakawanda Niti Ka President Reverend Chiangwa Namae Dr. Manjika He's here as well And other dignitaries I think we can see Dr. Manjika Over there Reverend Tauru Our president Is in this car Baba Weidu Wachiangwa In the land cruiser There Other dignitaries Are here as well Terum Sentinari That's Dr. Owe Dr. Owe Kwasi sai kwasi sai kwasi sai Maka Tauru It's a surprise It's a surprise It's a surprise for you It's a surprise for you To remove Sentinari Ok. Eu vou te dizer assim. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer que é o dito. Eu vou te dizer. Eu sou te dizer. Eu sou te dizer. E... AFM... Da essa igreja que eu estou a dizer. Nós somos a Igreja. Eu sou a Igreja. O que é isso? vai acontecer hoje, meu Deus, AFM, isso é AFM para você, aqui em Saint-Ginari. Hello! Nú para erê! Alô, Zemeiki. Sim, Nú para erê, Zemeiki. Nú para erê, Zemeiki. Nú para erê! Alô, algo grande. E... Nú para erê, Zemeiki. E nasce, eu espero que eu tenha falado de AFM, mas... já! Um grande prazer. Um grande prazer. O Pentecostalismo Há algo acontecendo aqui em Gato em Centenary é algo muito grande para vocês para a AFM para a comunidade nosso presidente este ano Reverend Chiangwa nosso nosso pai de igreja é aqui Dr. Manjika former president of the AFM in Zimbabwe ele é aqui também para a ocasi todo o caminho de Bindura just hold on 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 we are getting there now tamo mania tamo exercise tamo mania tamo mania it's big it's going to happen it's happening right now centenary macho na lane that it's a surprise felix it's a surprise it's a surprise Just hold on, if you can. Thank you. The big one, the mother of churches. Teriba Centinari. Teriba Centinari. in petijanss and M Histhana. den Les?". Yeah. That's so powerful. Teriba Centinari nas. It's cloudy. A concessão Há algo grande que vai acontecer AFM vai aparecer como o mais forte como o maior de todas as mudanças em Sendina Isso é tudo Isso é tudo Algumas coisas tem que ser surpreendidas Não tem que ser obvious Os pais estão aqui Os pais estão aqui Os pais estão aqui Estamos em Sendinari Uma boa vista Uma boa vista Uma boa montagem de Sendinari em Machuna Land Uma grande coisa está acontecendo aqui Os pais estão aqui O presidente O presidente O presidente O reverend Chiangwa Pamoite Namai Isso é algo que vai acontecer E eu vou manter um segredo É uma honra para ajudar a ter a pílula a ter a pílula é uma honra Wow É uma honra e nós gostaríamos de saber que esses terapias são membros da AFM, e eles estão tão animados. É, vai ser grande. A majoridade de Dram. Wow! 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 E eu vou te enviar um pouco de água. Eu vou te enviar um pouco de água. Wow! Aê-sí! 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 Bufarão, Ugo, Ugo Bufarão, Bufarão, Uripano Uagawese, Ascendedare Bufarão, Ugo, Ugo Bufarão, Ugo Barão, Ugo Ok, deixa eu te dar um osso A comunidade A grande igreja, a mãe da Pentecostal, vai dar algo para trabalhar para a comunidade. É grande. Eu acho que você pode ver o Dr. Maniakade, o ex-presidente, este ano está emocionante. A grande igreja, o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente. O que é? Uma grande coisa está acontecendo no Sandinari. Estamos muito emocionados. AFM é uma grande mudança. Apenas espera. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que? O? O que? 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 O? O que? O? 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 O?